Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, podcast urgente pós-jogo 7 de Final do Leste. O Miami Heat foi a Boston e depois de tomar 3 vitórias, né? Depois de tomar 3 derrotas consecutivas, ou depois de abrir 3 jogos na frente e tomar um empate, o time foi até Boston e disse o seguinte, te iludi, né? Não foi dessa vez que um 0-3 virou 4-3 na NBA, eu sou o Guilherme Itadeu, e ao meu lado o Lucas Nepomuceno, estamos gravando ao vivo na Twitch e no YouTube do Café Belgrado, live de Pix, hein? Aquela, aquela consagrada... Pixcast! Pixcast! Pra falar, Lucas, que a NBA definiu a sua grande decisão, NBA Finals, finais da NBA de 2023, Denver Nuggets e Miami Heat, uma série que deixou muita história pelo caminho, não é isso, Lucas? Tudo bem? Olá, Guilherme! Olá, amigos e amigas do Café Belgrado! Deixou muita história pelo caminho, deixou de fazer história pelo caminho também, né? Deixou-se de fazer história pelo caminho. E a pergunta que fica, Guilherme, é... Quem sujou o time de Boston, né? Porque no jogo 7... Essa aí, seu pai que manda, não é? Jogo 7 em casa, velho. Jogo 7 em casa não dá pra... não dá pra fazer o que fez, né, Guilherme? Com todo respeito, né? Com todo respeito, né? Com todo respeito à grande instituição Boston Celtics, a franquia mais vitoriosa da NBA, junto com o Lakers, é o time que mais tem títulos. Aproveitamento incrível em finais, em jogos 7, em jogos decisivos. Então a gente fica surpreso, né? Quando vê uma atuação como essa, dá pra perder sem ser dessa maneira, né? Dá pra perder sofrendo. Gostoso, né? Agora, perder um jogo 7 em que você vira, sei lá, 10 atrás, desde o primeiro quarto, e não consegue voltar pro jogo, né? Não teve aquele momento que a torcida falou, porra, agora voltamos, né? Ficou 5, ficou 4, ficou 3. Cara, não teve. E isso é bem triste, isso é bem decepcionante. Afeta até, Guilherme, a live, né? Porque se tivesse sido um jogo de game winner como for o 6, né? O Hit sabe perder? Sabe demais, velho. Olha como eles perderam o jogo 6, né? Perderam o jogo 6, trazendo o máximo entretenimento possível pra live, né? Já o Boston não soube perder. Perdeu feio, perdeu duro, e deixa um sabor pra lá de amargo. Até te perguntei, Guilherme, no podcast que a gente gravou hoje mais cedo, se tinha como ser fracasso pra uma dessas duas equipes, né? Caso perdessem esse jogo 7. E a resposta, acho que na ponta da língua, e foi sua e que seria minha também, é que não dá pra ser mais fracasso, né? Porque, enfim, um saiu do 1-0-3 pra 1-3-3, algo que quase nunca acontece na história da NBA, e a outra equipe, poxa, tava enfrentando um adversário ainda superior, ia jogar um jogo 7 fora de casa. Então, daria pra amenizar a situação de cada uma das duas franquias. Te pergunto, hein, Guibas, dá pra amenizar a situação do Boston Celtics agora? Amenizar? Não, você tomou uma pancada em casa, um jogo 7, em que você vai buscar um 0-3. Então, assim, amenizar seria dizer assim, pô, pelo menos o time lutou e tal, acho que não é a vibe do momento. Acho que a vibe é uma pancadinha daquelas, de um time que ao longo do ano todo... Diretoria Jim Carrey? Acho que vai sobrar muito pras Estrelas e pro Mazula, pelo que eu tô sentindo. Porque esse foi um jogo que deu até no último quarto, pô, se os caras botaram o... Peraí, né, o cara botou o Sam House com o jogo rolando ainda. Aliás, eu tinha avisado um perigo do Sam House no primeiro tempo pra mim ainda, né, no WhatsApp. Eu tava um pouco desesperado, né? Ninguém tava capaz de botar uma bola pra você. Cara, eu quero mais ter que botar o Sam House aí. Então, assim, esse jogo foi tão... O final, né, foi tão... Tão monótono que deu tempo até de dar uma olhada no clima das redes sociais. E o clima, é claro, o Mazula... Cara, não vai dar pro Mazula, né? Até falamos aqui ao longo do playoff que eu achava que ele tava ameaçado mesmo se perdesse a final de conferência porque ele ia enfrentar um Miami Heat, né, que era o oitavo e o Celtics entraria com muito favoritismo. Mas eu concordo contigo que se faz um jogo duro hoje e perde pouco, talvez tivesse alguma narrativa pra sustentá-lo, né? Um time que superou, etc. Mas, Lucas, acho que vai ficar difícil. Então, pro máximo respeito que a gente tem... Não vamos comentar isso, assim, de demissão porque, sei lá, pode ser demitido antes do podcast ir pro ar ou pode ser confirmado meio o Cleveland Cavaliers, né? Não, gostamos e ficou. É, mas assim, ficou muito difícil. Ficou muito difícil, né? E todas as vezes que ficou muito difícil nesse playoff não deu pra quem ficou muito difícil. Então, assim, acho que ficou um pouco incontestável e acho que a torcida vai levar essa, né? Tá o ano todo falando mal do Mazula acho que a defesa que a torcida fazia dele contra ele, né, vamos dizer assim, o ataque que a torcida manifestou ao longo do ano ele vai se sustentando quando o time apresenta esse nível de instabilidade ainda que seja a um jogo das finais da NBA, né? O que eu, ao longo do ano todo, achei muito contraditório mas, enfim, é um time muito grande um time que não sabe lidar com instabilidade instabilidade igual fracasso. Agora, me surpreende bastante pesadas críticas às suas estrelas acho que as críticas ao Taiton tem sido muito, assim, essas, assim, amortecidas pelo fato de que na primeira bola do jogo ele caiu em cima do tornozelo e parece que foi uma lesão meio grave, assim e se arrastou ao longo do jogo e aí, sobretudo, ao Jalen Brown muita pancada no Jalen Brown, viu Lucas? Muita pancada nas redes sociais no Jalen Brown então acho que a torcida não tá na vibe diretoria Jim Carrey tá na vibe, pô, Mazula foi brincadeira Cesar Rejudo, né? É, Mazula é estagiário e estrelas que não resolvem, né? Embora tenham chegado em várias finais já e finais de conferência, enfim não é fácil não, viu Lucas? Ser Boston Celtics, jogar no Boston é uma pressão que, mesmo quando você consegue coisas muito grandes, ainda não é o suficiente Guibas, eu tava pensando hoje em Boston Celtics, né? Tava até comentando com a Drica, né? Perguntando como é que ela tava antes do jogo perguntei logo cedo E aí, Drica, como é que tá hoje? Que é um podcast do NBA das Minas, lógico, né? Torcedora símbolo do Boston Celtics e ela falou que, poxa é impossível não amar esse time e tal, blá 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 e eu pensei, poxa mas é bem possível ter raiva desse time também a torcida tá sempre muito chateada, né? E aí, Guilherme, eu bolei o lema raiva, amor e paixão, né? Que é homenagem à torcida do Flamengo também Você que inventou? Não, é raça, amor e paixão do Flamengo, né? Que eles cantam E a do Celtics, eu senti, cara vai chegar na... assim, eu pensei que ia chegar na final, né? Vai chegar na final e todo mundo meio puto com o time amando o time e essa eterna dualidade, né? Esse eterno yin-yang esse eterno amor e ódio, né? Aquela linha bem tênue que a gente já conhece ou pelo menos que a gente escuta falar há muito tempo Eu fico pensando, Guilherme como é essa linha tênue entre o amor e o ódio Porque o amor e o ódio são dois sentimentos assim, tão avassaladores, né? Que eu desconheço o material dessa linha que suportaria, né? Esse peso ou essa pressão Ninguém suporta o peso de viver assim, né? É isso Exatamente isso, Guilherme Mas, assim, acho que o Teiton se machucar no primeiro lance da partida literalmente no primeiro lance da partida Mudou de uma maneira surreal o destino dessa série O destino, quem sabe até da temporada da NBA Certamente da temporada da NBA Mas o Heat poderia ganhar do mesmo jeito Mas tirou esse ímpeto do Boston É muito raro a gente não ver um time voltar num jogo Mesmo que seja por um breve momento, né? E o Boston, ele conviveu com... Assim, ele optou por ficar com o Teito em quadra E ao fazer isso ele se dava uma chance de ter um super jogador em quadra Acho, assim, que o Heat até Foi pouco agressivo com o Teito na defesa Só na reta final da partida que eles falaram Não, pô, vamos aproveitar isso aqui o tempo todo, né? Mas o Boston se colocou em situação difícil, né? Porque ele nem poderia contar com o pace do jogo do Teito Nem poderia contar com o um contra um do Teito E ao mesmo tempo você perde o flow ofensivo, né? O time do Boston foi muito esquisito ofensivamente Ele não conseguia... Ele não tinha mobilidade, né? E acho que era muito por causa da ausência de tornozelo do Teito, né? Quando ele tentava alguma coisa diferente as coisas até fluiam mas ele passava, sei lá uns três, quatro posses seguidas se arrastando em quadra, né? Pô, ele metia um caretão, velho Na primeira corridinha ele já meteu um caretão assim que você fala, velho É Foi É uma decisão, assim que eu entendo tranquilamente mas ao mesmo tempo acho que deveria ter sido tirado sacado o Teito, né? Isso eu pensei durante a partida não foi... Ah, perdeu e aí depois que perdeu eu pensei pô, tinha que ter tirado Primeiro que se passa, velho jogando daquele jeito ali não sei nem quando ele volta viu, Guibas? Se ele voltaria pra jogar com a série contra o Denver foi uma virada feia e acho que foi bem decisiva também Agora, que time é o Miami, né? Porque os caras metem a mão em todas as posses do Boston Celtics e aí eu vou chegar no Dylan Brown o Dylan Brown é um cara que tem essa dificuldade ofensiva de quicar de criar pra ele mesmo num contra um fazendo movimentos longos fazendo tirar a partir do drible seu adversário quando ele já pega atacando já pega cortando é uma coisa agora quando ele precisa do drible pra criar o seu espaço normalmente ele se mete em situações que a defesa do Hitch consegue aproveitar, né? Então eu perdi as contas da tornova do Dylan Brown hoje, foram oito ou nove? Foi um monte assim, foi um caminhão além disso ele com pouquíssima oito oito tornovas, velho e ele com pouquíssima confiança pra fazer essas jogadas muitas vezes ele chegava chutando chegava metendo a pera oito não podia absorver essas posses todas, né? oito não tava em condição de fazer isso, né? de carregar ofensivamente então acabou ficando pro Dylan Brown e faltou recurso hoje viu, Guibas? assim pra essa defesa do do Miami pra situação que oito tava pelo peso de um jogo set faltou recurso pro Dylan Brown hoje, né? hoje o Dylan Brown não mostrou ser um cara assim eu ia dizer um cara infalível claro que ele não mostrou ser, né? ele não mostrou ser é ah, velho é muito ruim falar isso baseado num jogo, né? embora esse jogo signifique tudo mas acho que dá pra dizer que o torcedor do Celtics não vai dormir tranquilo sabendo que o Dylan Brown provavelmente vai receber um super máximo, né? e isso pode impossibilitar outras coisas da do Celtics a partir da das novas regras da CBA, né? mas Guibas hoje é dia de repercutir a vitória do Miami Heat, né? aqui em primeiro lugar a classificação do Miami Heat pras finais da NBA lógico que o Boston por todo o peso que tem da franquia por toda a torcida que tem pela campanha maravilhosa que fez pelos astros acaba ficando muito em evidência mas, cara Miami Heat Heat Culture que time é esse que time é esse Guibas temos muitos picks aqui pra começar mas queríamos duas palavrinhas suas sobre Miami bom, primeira coisa Jimmy Butler foi eleito o MVP das finais do Leste eu tava no hype de ser o Caleb tava bem no hype cara, hoje de manhã foi na última live você riu disso agora você já tava no hype você deixa contagiar como não 4 de 6 pra 3 uma atuação cara eu acho que foi uma atuação perfeita não sei se daria pra ele ter feito mais do que ele fez hoje foi um desafogo nos momentos ruins do time cara, o Kyle Lowry tá aí jogável o Max Struz não tava mais conseguindo criar o próprio arremesso o Gabe Vincent tá jogando com o tornozeiro torcido e o Jimmy Butler tá sendo ultra marcado uma defesa é, o Kyle Lowry só meteu o toco hoje meu mano é a próxima dele o próximo o próximo patch de atualização que ele baixou foi de dar toco nas pessoas então o Caleb tinha que não só matar todas as bolas que ele tinha alguma vantagem e aconteceu muitas vezes isso como tinha muitas vezes atacar num contra um impressionante o que ele jogou agora esse time o que esse time defendeu foi uma coisa alucinante eu concordo que o Jalen Brown mostrou fraquezas que não mostra habitualmente que deixa a torcida preocupada mas do outro lado tem um time que praticou um tipo de defesa pro tipo de jogo que o Celtics produz é muito difícil né o Celtics não tem um amador primário que construa jogo já não tem com o Marcus Smart e com a ausência do Brogdon ficou assim e aí a some é isso o principal criador de vantagem não tá conseguindo pisar direito cara a defesa do Miami Heat é assim ela é mortal ela é pesadíssima ela tem níveis de cobertura ela tem comunicação o Adebay troca com qualquer um e defende qualquer um o Adebay não existe e quando o cara bate ele já tá lá contestando o arremesso parece assim que o Heat joga de um jeito que eles te afunilam pra você terminar a posse sendo contestado pelo Adebay pelo Adebay todos os caminhos que eles dão tendem a a cobertura do Adebay chegar e assim e aí nesse sentido o que jogou o Max Struz o que jogou o Caleb Martin o que jogou o Jimmy Butler cara é um papel assim fundamental pra conseguir parar esse time do Boston que é muito bom claro você tem um técnico como o Eric Spostra é sempre uma vantagem né um técnico que nesse playoff eliminou o coach Bud claramente sendo assim dominante na série o time do Milwaukee Bucks era tão bom quanto esse Celtic sabe de campanha de hype de construção de equipe até diferente desse Celtic que já foi campeão cara contra esse time do Eric Spostra a verdade teve a questão da lesão do Yannis no começo da série acabou condicionando um pouco o caminho da série mas assim o Eric Spostra foi dominante a gente até falou assim como o coach Bud tava esquisito na série no segundo jogo na segunda série de playoff contra o Thibodeau de novo pleno domínio assim o Miami Heat quando teve Jimmy Butler dominou a série o único jogo que o Knicks pareceu que tava tomando o controle da série foi quando Jimmy Butler tava fora e agora de novo né de novo então cara é um técnico muito grande e tá fazendo uma run que Lucas tô pra dizer que de quando eu acompanho o basquete com muito cuidado é sem precedentes uma run com um time desse porte com jogadores assim dois três jogadores não é fake se os caras foram a melhor campanha no passado com esse mesmo time com a melhor campanha cara mas ainda assim tá sem o Tyler Hero tá sem o Oladipo cara foi um time estranho esse ano assim foi um e o tipo de protagonismo né dos jogadores que tão jogando o tipo de jogo que eles tão jogando assim é um time mais forte do que parece mas enfim é é mais forte do que parece mais velho isso é mais forte do que os nomes dizem né mas cara o que que foi a entrada do Highwood Highsmith cara pra mim o jogo acabou ali de verdade assim quando ele entrou começou a roubar bola e fazer bandeja e fazer um monte de cesta assim abriu sei lá seis não foi tanto então foi assim ali acabou o jogo velho acabou o jogo os cara os cara acharam mais um jogador aqui pra botar na rotação e ferrou velho nós não temos o que fazer impressionante Lucas é impressionante mas hoje tem pixies não tem muitos pixies espero que sim viu Guibas vamos começar aqui o Leandro Araújo ele fala fala amigos o quanto a lesão do Teiton prejudicou o Boston do povo e aproveitando Guibas você tira o chapéu pra lesões no basquete cara vou ser polêmico aqui mas eu não tiro o chapéu pra lesões no basquete até hoje mais cedo poderia ter tirado né mas essa lesão do Teiton agora foi a gota d'água cara posicionamento forte eu sei posso estar comprando inimigos aqui mas não eu não tiro o chapéu pra lesões no basquete e velho acho que condiciona o que vai ser o jogo porque a gente comentou sobre isso lá no pré-jogo o Teiton muitas vezes ele sofre porque ele é o criador primário de vantagem por isso que as vezes o Teiton tem números que não são tão legais as vezes você tá num jogo que ele não cara ele é muito sobrecarregado num time que não tem um próprio amador que faz um contra um que depende dos seus dois alas fazendo isso você não quer que o Marcos Smart faça isso você não quer que o Brogdon faça isso então acho que sim pelo modelo de jogo do Celtics perdeu sua estrela mas assim não é que perdeu ele tava jogando mas não tava ideal mas eu acho que é muito mérito do Heit o mérito do Heit é basicamente deixar o jogo numa condição de que se o cara não tiver na ponta dos cascos não vai ganhar o jogo não vai ser um fator acho que é mais isso assim acho que num jogo normal de temporada ele sairia mas talvez num jogo normal de playoff contra um time que não te exponha tanto talvez ele falasse depois do jogo não foi mais grave do que eu pensava mas como era jogo eu continuei mas é que o Heit ele te expõe pra você fazer uma cesta no Heit se você tiver inteiro já é muito difícil agora você é machucado mas de novo o Heit também tem seus dramas também tem seus problemas enfim é do jogo lesões embora eu não tire o chapéu são do jogo David você quase tirou o chapéu pra lesões velho no fim tira o chapéu pra todos David Mendes Corrêa cara tô impressionado você quase tirou o chapéu pra lesões no basquete a diferença de elencos é grande Boston paga caro pela aventura dessa comissão técnica mais um ano dessa geração no lixo ou de assim é foda ser eliminado como tu sou do Phoenix eu tô até um pouco acostumado com isso mas eu sei que é terrível mas pô eu tava em final ano passado final de conferência é bem lixo acho que tu sou do Sert Guilherme quando não é campeão é lixo mas assim cara o Sert tem um título nesse século então era aí também o Santos não tem nenhum nesse século nem no passado não são muito o David também não tem mas assim acho que é uma run muito boa dessa geração que não combinou com o título ainda mais Givers para tudo maior pix da noite Alan Rodrigues Lima 50 reais com a frase que tal um pix resposta longa para que tal um pix cara vou te falar vou falar a verdade aqui né a gente quando começou a fazer lives na madruga foi porque a gente queria fazer do jogo do Lakers não foi? Lakers e Denver não foi isso? Lakers e Golden State eu acho o que eliminou o Golden State? a gente fez uma antes e fez a deliminação foi isso e aí o que aconteceu nós recebemos uma mensagem no chat cara a gente é famoso por ler todas as mensagens do chat todas mesmo aí chegou uma mensagem no chat dizendo assim não estou conseguindo mandar o superchat aí a gente explicou não você não está conseguindo porque a gente não tem superchat no YouTube porque eles não pagam a gente até hoje o YouTube não pagou nada então a gente não tem esse negócio mas a gente tem pix e a gente botou o pix na tela e começaram a chegar alguns pix que é o plural que a gente deu Lucas você tem que conhecer várias músicas do pix depois dessa introdução de pix na nossa vida eu penso se a gente consegue botar uma na abertura do podcast não pode tem um contrato com o atual provedor de música então assim aí começaram a chegar os pix e a gente ficou assim cara o que está acontecendo aqui que eu não sabia que dava eu lembro que teve até uma mensagem muito bem humorada na live que é assim silêncio os caras do Café Begrado estão descobrindo que dá para fazer dinheiro nas lives sim esse nível que a gente tem de live a gente é podcaster a gente fez algumas lives quando a gente tinha um contrato com a Twitch e esse contrato nos remunerava então assim do jeito que caminharam as coisas a gente não fazia mas como muita gente começou a mandar mensagem a gente achou que pô talvez valha a pena fazer mais lives porque compensa financeiramente desde que haja pix aí a gente acabou focando no pix então quando chega a pix é o pix cast que tem garantido aí alguém pode perguntar né Lucas alguém no chat pode perguntar pô live todo dia agora cara depende dos pix né é exatamente isso depende dos pix mas tem mas tem tem que ter aquele aquele dia tem que ter o charme de abstinência senão o pessoal para de vir né senão o pessoal para de vir também e outra coisa a gente conseguiu agora um patrocínio para esses pix então cinco maiores pix da live vão entrar numa roleta maravilhosa aí para ganhar um voucher da Odyssey que é o melhor lugar que tem para você adquirir sua camiseta de basquete ou de vários outros esportes né tem de crossfit tem de ciclismo tem as estampas mais belas desse país além de uma grande qualidade no tecido Guibas o Lucas meu chará Lucas Gabien ou Gabien ou perdão Lucas provavelmente assassinei seu sobrenome aí mandou Boston conseguiu iludir toda uma nação obrigado pelo trabalho de vocês são demais sair de 0-3 para 3-4 não é demais assim não é o sonho né mas pô você entrou na lista seleta ali né porque essa foi a centésima quinquagésima série que alguém abre 3 a 0 e é só a quarta vez que vai para o jogo 7 e é o primeiro que você leva o jogo 7 para casa né então Boston aí está em fez história né Guibas é mas ninguém se importa honestamente era melhor que não tivesse feito para a torcida do Boston para nós foi ótimo duas lives né mas para a torcida do Boston era melhor que agora Lucas eles estivessem lá de boa aça tirando um cochilo Rafael Pedroso manda um abraço de consolação para minha amiga fanática pelos Celtics a Deide Guibas manda um abração para a Deide aí uma das maiores das maiores um dos maiores expoentes da família Costa desse país O Deide Costa seguinte força aí acontece viu acontece 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 menos espera é deixa eu achar aqui deixa eu me posicionar Leonardo Salles Léo Salles com a eliminação e o clima do vestiário acham que o Boston passa por uma desconstrução parcial mantém ou troca e contrata mais uma estrela cara é bem curioso esse clima do vestiário do Celtics porque a Drake é contra isso aí viu a Drake é brava com isso aí é teve o 0-3 né e aí todo mundo falou poxa os caras se odeiam e tal aí depois disso for pro 3-3 tá vendo todo mundo se ama aqui né o Teito falando que vai pras guerras com cada um dessas pessoas aliás Gui alguém tem que falar pros americanos que você diz ah eu gostaria de ir pra guerra com meu amigo aqui e tal pô você tá chamando ele pra morte né então você não ama tanto assim provavelmente eles vão invadir algum país né porque não é assim tem chance até de ter uma guerra ah pô o que mais tem é guerra sendo americano então para com essa metáfora de guerra você sendo americano tá proibido usar a metáfora de guerra boa é então assim eu não sei bem qual é o clima do vestiário né o que a gente sabe é que pô todo mundo de bosta é meio puto né até a gente já conversou sobre isso recentemente você viu lá a entrevista do do Mazula hoje no pra repórter cara ele é cara terceiro pro último quarto ah ele é muito insuportávelzinho cara é foi demais ele acho que ele falou quatro quatro palavras somando as duas respostas cara se você pode fazer isso se você for o Greg Popovic se você é o Mazula você não pode fazer isso ok é então assim você tá ouvindo isso de um Mazulista né você tá ouvindo isso de um Mazulista então assim acho que desconstrução parcial é possível pelo novo modelo do salary cap né tem uma mudança grande aí do das regras salariais da NBA que vão dificultar você ter pagar salários muito altos pra muitas pessoas antes você resolver isso com mais dinheiro agora você tem que você perde direitos dentro da NBA além do mais dinheiro você vai perdendo direitos dentro da NBA né então isso pode proporcionar que os times se sintam atraídos a fazer mudanças antes da da conta chegar né Lucas posso mandar um salve antes do próximo Pix queria mandar um salve pro Romulo Mendoza né que não pôde fazer a transmissão falei com ele começou mal o jogo 7 assim né velho é cara eu fiquei preocupado porque a primeira notícia é assim uma questão de saúde e tal fiquei bem preocupado o Romulo é muito amigo do Café Belgrado as pessoas que acompanham a gente sabe e aí cara meti o louco né porque ele não respondeu fui falar com a Fabiana a esposa dele aí ele me respondeu acho que ela deve ter falado cara responde os caras lá o pessoal tá nervoso né ele teve gripe mesmo né não foi mais assim nada mais grave mas passou muito mal por conta disso e não conseguiu deixar Miami pra voltar pra Boston e aí já tá melhor mas ainda não tá pronto pra fazer uma viagem em cima da hora ainda mas tá tudo certo com o Romulo já falou que tá bem e logo tá de volta um salve aí o nosso padrinho Romulo Mendoza não espero nada menos do que desfile em carro de bombeiro em Divinópolis Guilas é isso André Lara Banda é bairro todos os arremessos dói demais Martin MVP das finais do Leste das ruas nunca esqueceremos torcedor do Miami André Lara cara o Bama ele jogou muito vou defender vou bater nessa tecla aqui não vou deixar ninguém falar mal do Bama hoje aqui não viu Guilas só pix a partir de 10 reais pra falar mal do Bama mas o MVP das ruas do Caleb você não tava? pô já falei sobre isso antes dele fazer esse jogo 7 velho foi até a chincalhada a chincalhada é um pouco é pouco flop da sua parte mas ok Heywood Highsmith e o cara assim eu sei que ele tá inventando ou tá errando o nome mas pode tranquilamente ter um jogador chamado Castolo do Hit também porque os caras botam qualquer pessoa Heywood Highsmith será que é o Castelo do Hit ou todos os jogadores do Hit são o time default da Master League grande questionamento do Marlon Leal cara excelente questão não mandou emoji dessa vez Guilas e é tão é tão default que tu coloca uns nomes de outro idioma né tipo 8x7 Jovich e o Jovich até assim eu botei o nome do cara aqui é porque eu não tenho licenciamento né eu tenho que inventar um nome aqui então ele é o ele é o na verdade é o Jovich né beleza cara esse time é coisa de louca Eduardo Ramos Guilas mandou um pique de 24 reais e 8 centavos hein por enquanto um dos classificados aí pro pra roleta né Boston um título em 36 anos é um ex-gigante em atividade PS Lakers teve 8 nos últimos 36 anos quem tá mandando pix alto aqui pode falar o que quiser pode até corroborar é um fato né assim o Lakers tem mais títulos recentes do que o Celtics o Celtics tem essa angústia porque o Lakers chegou né tinha uma larga vantagem é desde o último desde o último dos Celtics o Lakers ganhou 3 né 9 10 e 20 Dragami Mihalovic hein Mihalcovic Mihalcovic feliz de ver nome da minha cidade tão bem usada como bom sérvio sou o Denver até a morte ou até Yokita sair de lá quem é favorito pra final abraços valeu dragão que isso velho direto da sérvia é o Denver né o Denver é o favorito tem o melhor jogador tem mais um time mais descansado tem um time mais inteiro tem uma temporada melhor tem o mando de quadra tem a altitude é mas o Miami tem a culture né então isso aí vai fazer dar jogo cara tem o melhor técnico o Miami tem o melhor técnico se você parar pra pensar que o Hit perdeu o jogo 6 como perdeu o Spostra falou na coletiva depois do jogo 6 cara eu tô me arrepiando ele falou assim cara eu ainda não sei como é que a gente vai ganhar esse jogo 7 mas eu sei que a gente vai ganhar vai dar um jeito daqui até lá a gente vai decidir como vai ganhar e o segredo era machucar o teito né com o segundo jogo mas mas ele o Hit sair dessa situação de ter perdido daquele jeito pra ganhar o jogo 7 desse jeito velho e aquela do Jimmy Butler que ele que recuperaram hoje no final do jogo da entrevista dele pós-jogo 7 da final do last do ano passado que ele fala o ano que vem nós vamos estar de novo nessa situação ele fala exatamente isso nós vamos estar de novo nessa situação a diferença é que agora foi em Boston não foi amanhã e essa vez a gente não teve o suficiente mas o ano que vem a gente vai ter o suficiente cara é só também como é que você faz Lucas? Gabigol meteu essa quando perdeu pro Davidson e foi campeão da Liberta no outro ano ele meteu o que? arrepiado? não ele me falou que ano que vem a gente ia voltar e ganhar ele perguntou pro Marcelo quantos Libertadores ele tem ele devia ter ele devia ter prometido de novo esse ano que não prometeu ano passado e tá defasado viu Guibas ó deixa eu achar aqui agora o Pix da vez hein é eu achei que eu tinha perdido a mensagem do Henrique Viegas mas ele mandou só o Pix com 7 então Guibas fala alguma coisa com 7 que não seja jogo 7 7 Pecados Capitais 7 é um ótimo filme tem um episódio do Elástico do Café Belgrado do Café Belgrado né sobre o 7 é acho que dos dois né porque o a gente tem um episódio só sobre o Brad Pitt no Elástico Mental que a gente fala bastante do 7 qual seria o top 4 dos sobrenomes Martin entre Caleb Martin George R.R. Martin Steve Martin e Rick Martin um Pix de 20 reais do Matheus Andreoli hein Guibas na verdade assim o top ele já mandou o top 4 né que ele falou qual seria o top 4 dos Martin só que ele quer que a gente ordene né os Martin pra mim Steve Martin é o primeiro Martin Luther King não conta então não porque é nome né ele falou sobrenomes Martin ah ok ok cara você já tá querendo pegar o top 4 dele e refutar o cara mandou o Pix você quer refutar o top 4 eu tô aqui pra isso Lucas no meu trabalho a gente tá aqui pra ganhar Pix é Guibas Steve Martin primeiro e George R.R.R. lógico velho que isso olha a filmografia do cara tirando é pai da noiva vai falar mal do pai da noiva pai da noiva é bom é tem essa série que ele faz agora você assistiu Mother in the Building não cara tem Star Plus é bom demais cara não tive muito interesse não esse eu devia ter é muito bom e pra mim o George R.R.R. Martin é o último porque ele não terminei de escrever então ele vai ficar em último eu gosto daquela do piloto que sumiu lá o piloto sumiu como é que é é excelente mas é com ele é com ele não é não ah porque a paródia é que não é com ele que é com o Charlie o Caleb Martin cara pelo menudo Rick Martin se fosse só carreira solo se fosse só carreira solo o Caleb Martin mas carreira solo o cara que viveu chegou onde chegou por causa do irmão gêmeo tá então Rick Martin mas no momento é o Caleb Martin assim pra final da NBA eu iria de Caleb Martin até na frente do Steve Martin bom Guibas nada relacionado ao chat porque a gente não interage com o chat apenas quero repetir o nome da série que eu falei agora há pouco é Only Murders in the Building apenas assassinatos no prédio é isso? eu acho que é isso o nome faz tempo que eu não vejo mas eu acho que é isso é talvez Lucas talvez alguém tenha dito que eu estou esteja confundindo ainda em casa né talvez é alguém em casa como o Ben falou assim eu estou confundindo o Steve Martin com o Leslie Nielsen e eu vou dizer o seguinte talvez essa pessoa esteja certa mesmo é só falta acima eu tenho um corra que a polícia vem aí né porra esse é espetáculo cara o Leslie Nielsen seria o número um assim disparado pena que ele não é Martin se fosse né o estrago que ia fazer é vamos lá hein Guibas vamos pra frente achei aqui Ana Luísa hein Ana Luísa mandou 22 velho brilhou muito que isso tá liberado 22 do pagode olha aí Guibas olha quem é é nada PIX do lado certo cuidado que tem poesia aí hein vai vir poesia cuidado então vou até ler com outra internação PIX PIX do lado certo do pagode tirando Lucas e os demais seu tianos que estão de bode eu acho que é um poema mesmo Guibas é um poema acho que você matou a charada é um poema valeu Ana Luísa cara que pagode histórico velho cara esse pagode foi espetacular rendeu dois PIX um Volcha aliás lembrando né cinco maiores PIX concorrem a Volcha como é que coloca aqui mesmo já esqueci aí cinco maiores PIX concorrem a Volcha cara esse pagode mostra a camiseta do do Mike Scott aí Mike Scott que é a segunda a segunda mais vendida da linha do Café Belgrado por que ninguém compra a nossa camiseta que tem nós dois Guibas ficou bem bonitinho nos bonequinhos porque assim o Café Belgrado não é um nome é uma ideia então tudo bem acho que até é bom para mim Guibas depois do Tardezinha é o maior pagode do ano cara esse pagode aí acho que entra naquela série você lembra quando a gente era jovem nessa época ainda que a Globo tinha um especial Amigos do Setanejo isso todo mundo lembra né que eram as três duplas mais famosas do Brasil aí os amigos fizeram um disco shows pelo Brasil né que eram Zezé de Camargo Luciano Chitãozinho Chorodó e Leandro Leonardo aí eles tentaram meter um Amigos do Pagode né que cara era um uma galera que tinha um programa tarde assim que de certa maneira era tentando refazer né reproduzir reviver a ideia da jovem guarda lá atrás né cara não deu certo né não deu certo mas pô deixou clássicos pelo caminho e acho mas o esquenta viu Guibas o esquenta da Regina Cazé não tem nada a ver trouxe muito pro Samba pro Pagode não tudo bem mas não tem nada a ver com a ideia a ideia o Curry porra o Curry fez uma docinha essa ideia é muito boa de fato não sou eu que vou vou debater isso aqui mas pô aquele Pagode acho que fica em terceiro depois esse Pagode BH cara tá aí eu não sabia que BH tinha muito Pagode assim BH tem tudo BH não tem massa mas é que a minha ideia de identidade de BH era mais isso era mais assim um MPBzinha violão uma galera entendeu já fui pro BH vamos levar o Guibas pro lado certo de BH Guibas e Né Popop quero pedir palavras de apoio pra um torcedor do Detroit e do Coritiba amo vocês vamos coxa Vitor Augusto Rodrigues de Oliveira Guibas eu vou mandar palavras de apoio pro pro Coxa velho você se dá um jeito aí de mandar palavras de apoio pro Detroit Coxa vamos ganhar esse ano hein esse ano é Libertadores pré-Libertadores vamos começar de boa tem que resolver tem que resolver a situação da Lef Manga né se ele vender assim o seu corpo pra fazer gols ajuda mais do que para cartão pra Detroit Guibas cara acho que a sua palavra de apoio foi foi terrível assim foi nível foi nível as entrevistas do Mazula né sobre o que que ele faz pra relaxar cara eu não vou falar tem que entrar olhando pro shell velho cara eu não vou falar aqui porque é muito bad vibes mas depois vocês procuram entrevista em que o Mazula conta o que que ele faz pra relaxar entre um jogo e outro é inacreditável só vou dizer isso é inacreditável Vinícius Valverde sobre o Detroit deixa eu falar do Detroit uma palavra uma palavra Kate Kane fala galera ano passado não passando só pra mandar um abraço conheci o podcast há um tempo mas só esse ano passei a acompanhar freneticamente Gol Miami Vinícius Valverde hein irmão dele mesmo Fed Valverde um dos astros do Real Madrid valeu vinho parente do Martim Valverde não não é outra outra linhagem de Valverde muito obrigado velho e espero que você continue ouvindo o Belgradão e até espalhando a palavra João Miguel Berenruca passando só pra mandar um salve pras grandes organizações do Café Belgrado e dizer que acredita no Boston em nove cara é um time que nunca desiste dá pra dizer isso né Guilherme então se tiver um time capaz de levar pra nove é o Celtics cara o Celtics já desistiu bem essa ideia de ser um time que nunca desiste já ficou pra trás e Lucas poxa vai ser machuca Maurício hein Maurício Herrmann Adebayo é leão na defesa mas é soft no ataque isso não poderá ser prejudicial pro Hit parabéns pelo podcast cara eu não sei se ele é soft no ataque eu acho que ele não tem um arsenal gigantesco de movimentos próximo a sexta isso é óbvio mas ele ofensivamente ele traz outras coisas além da sua pontuação você pode observar que ele é um dos bigs que fazem o jogo passar por ele ofensivamente e nem sempre isso vai terminar em arremessos dele mas ele faz um mal-mão muito bem feito ele cria espaço pros seus companheiros através dos bloqueios ele é um dos caras que faz as melhores screens pra ganhar espaço então a gente vê muitas vezes jogadores chegando pra receber a bola dele e já sair em arremesso porque ele cria esse espaço pra eles ele é um cara que faz um screen de verdade então eu acho que ele contribui muito pro time de maneira geral sempre na defesa como você falou viu Maurício é um leão mesmo e pro time ele acaba contribuindo mesmo se a bola dele não estiver caindo mas quando ele consegue pontuar também sai de baixo né ele não é o Yokit ele não é o Yokit mas também ninguém é né ele também não é o 1-3-3 é ele é outro perfil mas cara tem algumas situações que ele consegue ser bem efetivo ofensivamente pra o jeito que esse time joga sabe então acho que no pacote vale muito apenas é o craque pra mim é um craque Yuri Oliveira sem contar Lucas desculpa desculpa mas eu quero que você fale uma das pessoas que melhor atendeu o Belgradão lá naquele período que a gente fazia coletivas é isso pra sempre vai estar no meu coração aliás Miami inteiro a gente tinha acesso a todo mundo da bolha e podia ir pras coletivas e tal era tudo online era via zoom e a gente se inscrevia em todas pra fazer qualquer pergunta em todas as coletivas a gente se inscrevia tinha duas que eu sempre conseguia fazer pergunta independente de quem fosse a pessoa que estivesse falando podia ser o Espostra podia ser o Jimmy Butler podia ser o Adebayo no caso do Santos podia ser o Devin Booker podia ser o Monte Williams podia ser o Rubio sempre tinha Café Belgrado no Phoenix Santos e no Miami comigo e o Guiba sempre conseguia Dallas qual era o outro Guiba você conseguia ser Memphisinho né pô Memphis podia ser qualquer pessoa Jamoran JJJ Luca né Carlisle enfim então essas franquias davam moral pro Café Belgrado sempre né e dentre as estrelas todas assim cara o Adebayo é um dos que mais se esforçava pra pra responder assim ao máximo né fazer valer cada pergunta o Jimmy também né o Jimmy espetacular o Jimmy fez a gente aparecer no Globo Esporte mais ou menos simples só cortaram a gente ele apareceu sozinho né mas tudo bem a ideia a ideia tava lá é isso ó Guibas vamos pra frente hein Yuri alô Yuri Roberto Yuri não me dá atenção velho em homenagem ao Martin MVP moral das finais 16 reais né que a camiseta do Caleb Martin merece viu todas as homenagens cara espero que ele faça um grande final né pra não não ficar assim ah só joga contra o Boston sabe cara não vai ser contra o Boston não só porque contra o Bucks e contra o Nix ele ajudou bastante né amigos qual será o matchup mais interessante de se assistir nessas finais grande abraço viva a poesia Pedro Vitor mandou 30 aqui você tem que viver a poesia pode viva a poesia vou ler um poema aqui ó seguinte toda série contra o Denver o que importa é o matchup do YoKIT o que você vai fazer com o YoKIT é porque é através dele que vai fluir o jogo dos dois lados o time adversário vai tentar colocar o YoKIT em situação de foul trouble vai tentar colocar o YoKIT em situação de gastar sua energia defensivamente e ofensivamente o Denver coloca o YoKIT em evidência toda a posse então é o matchup Adebayo e YoKIT mas acho que não vai ter muito matchup assim não vai ter tanto matchup Adebayo e YoKIT e sim vai ter um matchup defesa do Hit e YoKIT eu acho que o Hit não não deve imaginar que é capaz de colocar o Adebayo no YoKIT e ser uma coisa benéfica para o Miami agora tem uma pode falar desculpa você não pode ficar com foul trouble do Adebayo porque você não tem reserva você não dificilmente alguém vai parar o YoKIT num contra um e ele é o cara que o Hit gosta de afunilar a defesa para ele para a pessoa terminar arremessando contra o Adebayo então se você isola ele no YoKIT você perde toda a dinâmica defensiva então assim acho que o Spostra não está nem pensando ele está lógico que ele tem algum plano esqueleto na mente afinal ele abriu 3x0 ele já começou a projetar alguma coisa lá atrás mas vai ter que bolar vai ser a partir do segundo terceiro jogo a gente vai ver como é que o Hit está sobrevivendo e se está sobrevivendo teve um fault trouble esse jogo o Adebayo ficou com 3 faltas no primeiro tempo e cara veio o Max Struz para o pivô não entrou o Codizella naquele minuto ali não jogou outro momento imagina contra o YoKIT você com o Max Struz contra o YoKIT e tem outro drama que a gente viu no play-in que esse time do Hit sofre muito quando o adversário tem um monte de cara no rebote que é um time que força muito e é uma das chaves do Denver aquele monte de cara gigantesco para pegar rebote e é um matchup complicado porque o Michael Porter é enorme o Aaron Gordon enorme o KIT claro quem jogar Bruce Brown ou quem entrar Jeff Green enfim é todo mundo muito grande então acho que passa um pouco por isso aí também vai ter que proteger bem a tábua jogo muito duro no matchup é muito pesado para o Miami essa série Matheus Reis hoje eu só queria dizer que eu tiro o chapéu para vocês ok boa noite valeu Matheus o pior pesadelo de Darvinham hoje ele não pediu fora Darvinham hoje ele só quis tirar o chapéu para a gente mas acho que ele sabia ele sabia que imediatamente o nome de Darvinham seria jogado para a lama quando ele aparecesse aqui Guilherme Lana Pimenta se no lugar de abrir com o hino dos Estados Unidos é BH abre com o Péricles a vitória celta tinha vindo abraço da turma do pagode estou falando cara turma do pagode para mim já é a melhor galera muito louco que naquele dia o Pi cara talvez a galera do pagode não conheça o Pi ele é de BH um grande amigo do Café Milgrado e eu postei lá a galera prometendo o Pix no pagode antes da tendo a rodada e o Pix o Pix o Pi me mandou DM lá no Instagram e falou assim cara descobre onde é esse pagode que eu quero ir aí eu mandei para ele o link do stories que eu tinha visto e era fechado era o perfil do Lucas Lucas porque você não abre o seu perfil você é estrela agora pelo amor de Deus perfil fechado é coisa de estrela Tiago Torres aí o seguinte o Pi ficou sem o pagode então se no próximo pagode vocês puderem mandar para o Pi é importante para aumentar essa turma do pagode biogradense Guibas texto mais 18 no Pix pode madrugada sem lei de 18 ou qualquer Pix não madrugada sem lei mas a próxima de 7 já vale Boa de 16 então vale demais Pat Riley viciada em botar Boston para mamar papai comentários cara se você pensar é que não é mais 18 porque é uma é uma é uma expressão que já foi traduzida para o meu gradão que é botar para refletir então é bota a camisa do botar para refletir Guilherme para as pessoas adquirirem vou botar peraí cadê cara que homem você tem que apertar o botão não é só você fazer isso aqui estou botando a camisa você aperta o botão tem até um cara meio fortinho aqui usando ela ó mas a pessoa vai pensar que só fica bem se a pessoa for fortinha e tatuada só a camiseta assim pode ser cinzinha assim? pode tá linda um azulzinho ficou bom também que legal ficou o azulzinho você curte o fortão tatuado hein Guilherme toda hora você bota a foto dele aí ó o Pat Riley é um dos grandes nomes da história da NBA não tem jeito né e o cara além de estar na série da HBO do Lakers além de ter ganhado tudo que ganhou ainda ser o símbolo máximo da hit culture cara onde é que esse cara vai parar e as pessoas dizem que ele dormiu ainda nessa última trade deadline o Miami podia ser melhor ainda Eduardo Ramos ou ele deu um migué do soninho né cara o idoso quando é sábio é isso o idoso quando é sábio ele dorme pra não ofender a visita pra visita ir embora sem o idoso tá dormindo Eduardo Ramos dois picos somos valores porque pra vocês o Remo levando uma varrida fez um bom trabalho e o Mazula levando o jogo 7 não merece uma sequência toma essa aqui na sua cabeça eu penso diferente do Eduardo Ramos eu acho que os dois merecem a sequência eu acho que o Mazula teve um ano incrível um primeiro ano incrível a melhor campanha do Boston desde o Doc Rivers né então são muitos e muitos anos que o Boston não atingiu esse nível de excelência na temporada regular lá e acho que mostrou ótimas novidades até mesmo dentro desse Boston que é parecido com o do Doka mas que ainda experimenta um pouco mais ofensivamente né ele vai em busca de mais extremos do que aquele time do Doka não sei explicar muito bem como essa série escapou da mão do Boston assim como a série do Sixers também não teria muito como explicar acho que o Boston ele se colocou em situações que não deveria os jogos ficaram mais difíceis do que deveriam né durante a temporada a pós temporada foram muitas derrotas né foram duas três quatro né foram nove derrotas nessa pós temporada não é pouca derrota mas ainda assim acho que é um primeiro ano de trabalho de um cara que não estava preparado nem estava se preparando imediatamente para ser um um substituto imediato né então assim muita coisa foi aprendendo ao longo do caminho e acho que ele tem um futuro bem bom pela frente dentro da NBA né acho que pode ser brilhante o futuro dele né vamos ver se o Brad Stevens que eu acho que o Brad Stevens vai bancar são quatro anos que ele deu de contrato para o Mazula então acho que vai ser bancado mesmo e vai ficar e o Devinham acho que poxa grande trabalho também né já o Givas está dizendo que o Mazula não vai dar para ter sequência né a minha posição não é essa é que a minha posição é irrelevante para o desdobramento da história infelizmente não tenho capacidade de decisão no Celtics ainda né quem sabe um dia alguém compre o Celtics e me convide aí para tomar qualquer decisão que seja o que eu acho é que é totalmente explicável os problemas que o Mazula apresentou durante a temporada e defensável a sua temporada como defendemos aqui agora eu acho que é muita pressão e não vai dar é o que eu acho que vai acontecer Guivas o Matheus Reis voltou hein ele falou mentira fora presunto mandou mais cincão para dizer isso brilhou demais Matheus cara podia ter economizado esse cincar porque a gente já tinha falado né do saber a gente já falaria de qualquer maneira fala rapaziada loucura considerar uma troca do Smart por um armador mais organizador sei que os Celtas ficariam malucos disse o Asaf Gouveia da Silva eu acho até que o Boston tem esse cara mais organizador que vem do banco o sexto homem acho que o Marcos Smart ele é um pouco da identidade do time um cara que faz coisas inesperadas acontecerem durante esses playoffs ele tirou alguns quer dizer coelhos da manga mas não é assim que funciona a mágica né Guilherme tirou alguns coelhos da cartola carta né carta da manga mas você pode meter uma novidade se você for um mágico intuitivo arranha né coelho na manga provavelmente vai sem contar que ele se machuca e vai tirar os movimentos do mago né então assim trocar na realidade trocar alguém quando você pensa no ideal é ok beleza vamos lá vamos topar mas aí quando você passa para quem seria esse armador né mais organizador e aí você vê que melhores que o Marcos Smart normalmente são caras muito fodas e que você não vai conseguir com o Marcos Smart é quebra um pouco né porque é o tanto de jogador que está disponível sempre é menor do que aquele que do que aquilo que você deseja para o seu time né por isso que quando o Estrela fica disponível no mercado de trocas o caos se instaura o Alfredo hein Guibas Alfredo Kassab essa derrota do Celtics limpa a barra do Bucks o vexame é menor do que parecia talvez acho que isso é uma coisa interessante mas agora agora já era né agora já demitiram o técnico agora vão começar outro trabalho já trouxeram o técnico não não trouxeram ainda o técnico novo né trouxeram pô é o Adrian Griffin trouxeram o técnico novedade pô é só o Suns que não tem técnico ainda não o Detroit ainda não tem né pô ninguém quer pegar e o Toronto Toronto não tem Toronto pegou é o anunciou ontem pô quem foi pô aí você me pegou agora Guibas Toronto não tô confuso não tô confuso não acho que o Toronto não anunciou ainda não Guibas pelo amor de Deus peço perdão quase uma da manhã confunde é vamos nessa Guibas vamos pra frente acho que ainda tem outra equipe ainda se não tem vai ter é deixa eu achar aqui Jomalen Jomalen Mobalins boa noite se o Celtics perdendo de 3 a 0 houve odds de 70 a 30 pra virada histórica quais seriam as odds pra final não sei não sei acho que o Denver sai como favorito não sei se já tem as odds mas sai como favorito vamos olhar na KTO é vou dar uma olhadinha na KTO ver se já saiu é o lugar pra você fazer sua bet kto.com vamos ver eu acho que vai ser bem favorito o Denver viu Guibas vai ser coisa assim de 3 pra 1 tranquilamente assim Estados Unidos NBA Denver Miami 1.28 Denver 3.7 Miami 9 pontos aí de de linha ah esse pra o primeiro jogo né isso jogo 1 não vi o título boa ó vamos pra frente hein valeu Jomali você brilhou hein 22zão velho número do time Butler Eric Henrique salve de Quebec Canadá Reptos fora não vi história acontecer então agora me resta apenas apreciar essa final bacana Nuggets em 5 abraços cara final de 5 jogos é triste? é triste final de 5 jogos é triste final de 4 é pelo menos 6 jogos pelo menos 6 jogos 6 jogos é o ideal eu vou estar na NBA House nos jogos 4 e 5 né se não tiver jogo 5 pelo amor de Deus não 5 tem ninguém varra pelo amor de Deus não a menor chance do hit ser varrido na menor chance e o Denver? também na menor chance do hit ser varrido pelo menos 5 jogos a gente vai ter Felipe Brito Gama Denver é super favorito favorito? ou vai ser encantado pelo molejo do Espostra? pergunta do Filipão cara eu não sei se o Espostra tem molejo ele é casado com o Tia Lida que é isso tá mas ele parece aquele cara que na dança e lá bamba cara cara me parece que na dança ele vira no samba ela me diz que ralar cara eu acho que ele deve ser meio de cinturadura de cinturadura ali não conheço bem os talentos de dança ele tá em Miami ele morou a vida inteira em Miami acho muito difícil que ele seja que ele não tenha molejo eu vou fazer um jornalismo investigativo eu volto com essa questão muito em breve com essa resposta muito em breve acho que no mínimo um um joguinho de pernas ele tem viu Vinícius Falcão paradoxo da NBA 15 Yokit 22 Butler ah é que ele mandou um pix de 15 reais e 22 centavos paradoxo da NBA Finals 15 pelo Yokit 22 pelo Butler valeu Vinícius o Vinícius tem que ter um pouco mais de pena aí do pessoal que tá faltando cérebro oxigênio no cérebro nessa hora uma da manhã para o jovem uma da manhã quando eu era jovem Lucas uma da manhã eu voava essa hora tava voando uma hora dessa provavelmente que eu tava fazendo na juventude eu já tava na terceira temporada com o meu Boruxa Munchenglavá jogando o Futebol Manager então uma da manhã suavaços Vito Enzo o Jimmy Butler perdeu 3 jogos seguidos só pra aparecer um profeta arrepiado e bêbado aqui em casa Vito Enzo mandou 13 reais excelente mensagem excelente mensagem não tem como botar na roleta só pela excelente mensagem cara é difícil porque chegou um pix de 50 do Alessandro Lisboa opa antes de tudo parabéns pelo excelente trabalho de cobertura da NBA o Bahia virou 4x3 no São Paulo em 2011 se Nicão tivesse entrado era 4x3 fiquei um pouco confuso vou aproveitar pra falar do Vasco o Vasco virou também vamos falar do Bahia é porque o Vasco também virou uns 3x0 pra um 4x3 ah teve contra o Palmeiras não foi? foi o Mecosul final da Copa Mecosul vamos procurar aqui Bahia São Paulo 2011 Bahia aplica virada heróica sobre São Paulo e respira no Brasileirão time de Joel Santana perdia por 3x1 e conseguiu a vitória por 4x3 olha aí é um 3x0 de 3x1 já foi feito 3x0 são o Vasco vamos ver qual foi o elenco do Bahia pra saber quem foi o Lebron tinha Dagoberto no São Paulo 2011 Bahia diante de um adversário cauteloso São Paulo faz 3x0 no Morumbi não esse aqui é outro jogo porra velho Globo Esporte é hora dessa falhando agora sim como consolo a volta da Boa Pontaria os 3 gols marcados por Wellington Lucas e Cícero foram muito bonitos falou aí lá no tem escalação aqui os gols do Bahia Souza cara tem um gol que vai te emocionar Guilas tem um gol que vai te emocionar já sei quem é já sei quem é o maior talento jovem da história o Fred Adul brasileiro gols de Souza Fael Luiz Eduardo Contra e um dele Lulinha o grande o primeiro menino de 50 milhões de dólares do Brasil né é nunca solto isso não não a multa quando fizeram a multa dele 50 milhões de dólares foi um bafafá né infelizmente ficou no bafafá mesmo ele jogou no vozão jogou muito bem no vozão valeu Alessandro tinha Souza Caveirão guardando gols Souza Caveirão era o Tristan Thompson do Bahia Felipe Tomás falou Maderbaio amarelou hoje pô Felipe o cara literalmente foi pra final da NBA o Jordan Mora o Jordan Moraes no leste só cara o cara é Jordan torce pro bus Guilherme simplesmente o Michael Jordan no leste só o meu bus pra deter esse hit na verdade o Atlanta né o bus quase deteve esse hit esse título vai muito na conta do calendário escolar de D.R. DeRosa abraço de São Luís do Maranhão fala-se pouquíssimo sobre isso até se fala mas tem que falar mais especialmente agora que foi pras finais da NBA tem que falar colar no vestiário do bus todo dia as notas da D.R. DeRosa pra servir de incentivo pra galera ajudar a menina a estudar pra poder viajar com a gente nos jogos de play-in play-off Rafael Luís hein Guibas forte abraço amigos coach choco aqui 22 pelo Jimmy Butler Guibas é o basquete mais bonito da LBF cara coach choco tá dando aulas aí na LBF um salve pra quem não assistiu ainda Santo André assista vai ter jogo acho que dia acho que essa semana não tem só na outra semana só lá em Catanduva Catanduva e Santo André vai transmitir na UOL em todos os cantos aí é muito bonito de ver o time do coach choco jogar inclusive acho que as duas melhores jogadoras do time dele ou duas das melhores vão jogar agora amanhã Lucas no Mundial 3x3 então vamos torcer aí pra Sassá pra Laís porque é o Brasa né o Brasil vai participar do Mundial 3x3 até um exótico que no masculino vai ter o Juan atleta aí do Cerrado um dos melhores jogadores da última temporada do NBB então vamos ficar atentos aí amanhã amanhã a Sport TV transmite com delay e o YouTube transmite ao vivo Mundial 3x3 delay eu vi isso hoje na postagem do CVV acho que não pode transmitir ao vivo então pô amanhã todo mundo torcendo pro Brasa e pô 3x3 é o Belgraden a casa do 3x3 embora tenha perdido a como é que chama o registro de casa tem um escritura a gente não fez uso campeão né Guibas infelizmente quando a gente foi a casa do 3x3 a gente provavelmente não pagou o IPTU a gente acabou sendo despejado o 3x3 foi despejado do meu graden Guibas seguinte notícia que ninguém queria dar né acabaram os pixies se você tá na live aqui e mandou pixie eu não li é se você mandou pixie eu não li avisa né que eu vou procurar aqui mas acredito que eu tenha lido de todos aqui eu tô vendo os nomes vai falando um pouquinho aí Guibas de Denver ou vai falando de Café Belgrado o que a gente tem pros próximos dias aí o que a gente lançou recente seguinte né mais 5 minutinhos aí de lambuja quem quiser que a live continue a mandar um pixie de mais de 7 se não tudo bem também vamos dormir que já tá tarde muito obrigado tem sorteio hein tem sorteio do ah é os 3 maiores 3 maiores ou 5 maiores 5 maiores os 5 maiores que mandaram um pixie vão concorrer a um voucher de 150 reais 150 hoje Lucas isso 150 150 reais da o Odyssey tá até aqui ó pra mostrar pra vocês mais uma vez o Odyssey melhor ó essa é a lojinha do Belgradão Love Pick and Roll Canequinha Lening 3 tem um moletonzão do Belgradão ih tá esgotado esse eu sempre mostro mas tem outro moletão tem aqui em cima tem outro que tá que não tá esgotado aqui ó esse aqui não tá esgotado não bonitão esse aqui também olha aí já tem uma touca no frio né então é o seguinte né cafébelgrado.com.br se você quiser ver tudo que o Belgradão produz se você quiser assinar o Café Belgrado se você quiser contribuir de outras formas entra lá que você vai ver tudo que o Café Belgrado faz e muito conteúdo nos próximos dias né porque a gente vai ter as finais da NBA vamos fazer preview vamos trazer conteúdo do Basquete Nacional também que tá na reta final aí de temporada e outras coisinhas né a gente vai soltando aí vocês vão gostar nos próximos dias outras coisitas más é isso olhou aí o que você tinha que olhar então velho o Marcelo Bonarotti ele falou pra gente ativar o sininho de unificações que tinha Pix mas não chegou não viu Marcelo pesquisei aqui será que era pegadinha? pode ser que sim né mas não é que você tem o Foto 1 F5? uma pegadinha que induz a gente a felicidade que eu também já aceito né uma mentira quando quando tenta nos agradar mas não é pior assim né melhor quando mente que a gente vai ficar triste e a gente fica feliz mas ele ia dizer o que ó não tô mandando Pix e mandar ah claro isso seria o ideal né então não é legal mentir pra gente ficar feliz ah cara é tão ruim quando as pessoas mentem querendo ser o pior que eu até já fico satisfeito mas talvez ele queira o pior né fingindo que tem e deixa a gente procurando aqui feito feito um tonto né Guilas mas ó você viu pra chegar a saideira hein feito um tonto Pedro Antônio Melnick Gonçalves Pedro São Paulo favorito no NBB como é favorito não é favorito tá ganhando pô como não é favorito tá ganhando mas não é favorito eu vou até entrar aqui na KTL pra provar né cara é muito fácil hoje em dia provar favoritismo se eu entrar ministros justos abraço para a turma de Guarapuava onde é que é Guarapuava Paraná caminho de Curitiba né perto quem vai do interior pra Curitiba caminho de Curitiba estive lá numa noite muito fria se faz atrações neste local Parque do Lago das Cerejeiras Parque Natural Municipal das Aralcárias e Lagoa das Lágrimas cara eu quero ir na Lagoa das Lágrimas excelente chorar na Lagoa das Lágrimas Lucas a noite que eu estive lá tava muito fria é isso ó o favoritismo do Franca tá por 5 pontos 1.4 e 2.5 handicap 5 pontos de vantagem aí então assim acredita que o Trigas é favorito vai lá e pega a betzinha do Trigas que tá pagando bem 2.5 quanto tempo São Paulo perde o jogo São Paulo perdeu pro Pinheiros o jogo 2 dos playoffs né então vai jogo 3 dos playoffs tava 2 a 0 São Paulo jogou 8 jogos nesses playoffs ganhou 7 meta 7 e 1 isso João Evangelista Tude pique só pra marcar a presença de Toronto na live apoiador perde os tempos de apoia-se um salve ao final do drive do Belgradão Guibas eu fiz leitura dinâmica e eu tinha entendido que ele tava mandando um salve ao final do Belgradão né eu porra a gente nem quebrou ainda tá até perto mas nem quebrou ainda jantado com salve é isso é isso muito obrigado hoje o melhor lugar pra apoiar o Café Belgrado é na Orelo orelo.cc barra cafébelgrado ou cafébelgrado.com.br Guibas algum destaque final? cara meu destaque final é que não se desesperem né com a diminuição de jogos porque tem muitas histórias já tem jogo já tem jogo dia primeiro já tem histórias pra gente contar tem muita coisa pra gente viver dessa final de NBA vai ser bonito demais só vem né só vem só vem com a gente é meu destaque final vai pra torcida do Boston Celtics é cara final de conferencazinha é bom né é bom ano que vem entra como um dos favoritos de novo né quem sabe ano que vem a sonhada final Boston Celtics contra Phoenix Suns afinal todo mundo queria ver ó Guibas chegou mais um mais um na calada da noite at the buzzer Vinicius Falcão de novo repetindo o Pix pra participar do sorteio e sei que a poesia está para prosa assim como o amor está para amizade polêmico hein Guibas cara eu vou concordar back to back pics valeu gente um salve eu sorteio eu sorteio eu sorteio eu sorteio na live ah você está se despedindo do pote valeu galera do pote agora é sorteio andale e aí a andale e aí para você